Cadê? Agora tá, acho que agora tá, mano. Cê é louco? Eu abri uma live e fiquei falando sozinho, rapaziada. Eu deixei a live privada depois que eu percebi. Mas, coé, rapaziada, como é que cês tão? Sei que tem gente aí chegando depois que a live vai acabar, porque normalmente sempre o pessoal vê. Mas é isso, deixa eu pegar aqui meu A70, tá ligado? O bichinho tá tapou, a gente tem que limpar ele. Calma, vou ter que conectar ele, rapaziada. Calma aí, rapidinho. Cadê? Tá conectado? Cadê o fio do A70, meu Deus? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê? Conector? Conectei, pronto, rapaziada. É porque eu uso outro mouse, tá ligado? Pronto. Deixa eu botar aqui o chat. Nossa, que mouse pesado, meu Deus. Rapaziada, não comprei o A70, tá, mano? Comprou o A91, que é mais barato e é melhor. Meu Deus. Não faço igual a mim, não, mano, que se arrependeu de comprar esse mouse. Calma aí, calma aí, beleza? Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Ô, rapaziada, peço desculpa aí pra quem estuda de tarde, tá ligado? Eu sei que aí, acho que a maioria que tá vendo estuda de manhã e já tá em casa. Mas, livezinho agora vai ser só pela tarde, beleza? Porque eu tô estudando na noite agora, rapaziada. Então, é difícil de fazer, né? Não tem como, só se eu faltar algo. Mas, enfim, deixa eu fazer minha fitazinha aqui pro drag, tá ligado? Não mancha? Eu tô no mancha. Rapaziada, vou estar conversando com vocês um pouco em relação a isso também, beleza? Salve, Vinícius. Vou estar conversando com vocês, tá ligado? Explicar pra vocês as coisas que aconteceram, por que que eu sumi. Tá ligado? Quem me acompanha no Insta sabe, né, o motivo. Inclusive, se você não me acompanha lá, segue aí, o link tá na descrição, beleza? Junto com algumas dúvidas aí, frequentes de vocês. Então, pra você... Se você tiver alguma dúvida aí, dá uma olhada na descrição primeiro, tá ligado? Pra você... Não perguntar à toa, entre aspas. Mas, sim, bora. Deixa eu pegar aqui minha fitazinha, ó. Já deixa a fita separada, ó. Um monte aqui dentro, ó. É só eu pegar. Peguei e bota no mouse. Acabou. Tá ligado? Cobreir tua capa e tua bandana ontem. Tamo junto, ô Geldus. Valeu, meu mano. Fortalece demais. Mas, aí, gostou da capa? Como é que tu achou? O que é que tu achou? Tá ligado? Primeira live que entro sua desde 2022. Saudade, dog. Cê é louco, mano. Faz tempo, então. 2022, caraca. Mas, tamo junto aí. Valeu pela tua presença. Salve, Samuel. Ô, rapaziada. Cês querem que eu espere um pouquinho? Pra conversar com vocês? Tá ligado? Cês querem que eu fale logo tudo o que aconteceu? Por que que eu sumi? Por que que eu tô jogando no Mushi? Cês querem? Se vocês quiserem, eu falo tudo pra vocês. Calma aí. Deixa eu botar o celularzinho aqui do lado. Calma aí que minha mesa tá toda bagunçada, mano. Deixa eu tirar essas coisas aqui do drag. Tá aqui atrás. Pronto. Deixei aqui atrás. É isso. Sim? Vou falar então. Rapaziada, é o seguinte. Primeiramente, vamos falar o porquê que eu tô um tempo sem postar vídeo, tá ligado? Resumindo, eu tava com uma virose. Tava passando mal aí. Passei uns 4, 5 dias passando mal. Aí depois eu fiquei com preguiça de gravar mesmo. Aí eu confesso que foi vacilo meu. Como é que esse cara fez essa ponte tão rápida? Tá explicado. Levou o ban já. Mano, o cara esperou virar as costas, rapaziada. Pra poder fazer a ponte, mano. Calma aí. Deixa eu só abaixar um pouquinho o brilho. Calma. Pra não ficar tão estourado, tá ligado? Eu não configurei a câmera. Não, agora tá muito escuro. Putz. Calma. Não, agora tá amarelo. Aí. Não, agora tá muito branco. Mas vai ficar assim. Mas foi basicamente isso, tá ligado? Eu fiquei sumido aí, tá ligado? Porque, mais por preguicinha mesmo, eu tenho uma parada que quando eu tô muito tempo sem fazer, por exemplo, eu tô muito tempo sem gravar vídeo, muito tempo sem fazer live, digamos que eu desaprendo, tá ligado? Eu não consigo mais fazer, mano. E eu perco a vontade também. Então... Por isso que quando vocês me veem frequente no canal, tipo, postando vídeo, toda hora eu posto, tá ligado? Por exemplo, se eu postei vídeo segunda e quarta, provavelmente eu vou postar na sexta também, porque eu tô frequente, tá ligado? Agora, se eu tô sem postar um vídeo uma semana, eu provavelmente vou ficar mais tempo ainda sem postar. Porque... Se eu não postar, eu demoro depois. Mas, enfim. E sobre o Flame, rapaziada? É... Aconteceu umas paradas, eu acho que... Eu não sei exatamente o que aconteceu com o cara lá, mas o desenvolvedor do Bad Wars, eu acho que ele deu uma quitada, não sei, e sumiu. Não sei o que aconteceu. E aí, Cauê? Tá ligado? Não... Ô, caramba! Já tem um cara aqui, véi. Tava distraídão. É... Não sei o que aconteceu, mas o cara deu uma sumida, tá ligado? O desenvolvedor do Bad Wars. Então, consequentemente, mano, o projeto deu uma atrasada, rapaziada. Gostei da tua skin do Batman. Tamo junto lá ainda. Eu sei que tu tá estudando na Alberto Maranhão de tarde? Não, é de noite que eu tô estudando, mano. Safado. Tá sabendo de tudo já. Mas, enfim, voltando. O que eu ia falar, véi? Ah, tá. Então, consequentemente, o Bad Wars, mano, deu uma atrasada do caramba. Tinha muita atualização da hora pra chegar, tá ligado? Não é à toa que eu sempre falei pra vocês que, ah, rapaziada, joga aqui no Flame, que tem coisa da hora pra chegar. Só que, infelizmente, acabou demorando, mano, porque esse desenvolvedor acabou sumindo, tá ligado? Não sei se ele sumiu ou se aconteceu alguma coisa, eu não lembro, tá? Mas, enfim, aí deu uma atrasada. Então... Ué, não tem ninguém aqui, tá? Beleza. Então... Por enquanto, rapaziada, o Bad Wars do Flame vai estar um pouco pausado, tá ligado? O projeto, mano. E eu só devo voltar a jogar lá frequentemente, lá pra... Maio, mês que vem, né, no caso. Maio ou junho, tá ligado? Que é quando o projeto vai voltar um pouco, mano. Que vai ser mais ou menos nas férias ali, tá ligado? Eu ainda tô com a DM lá, eu não quitei do Flame não, só pra avisar vocês. Mas, só pra explicar que deu uma travada, assim, no projeto. Deu uma demorada pra adicionar novas costas. Justamente por isso, tá ligado? Pelo desenvolvedor ter saído. Tem até um desenvolvedor lá, que é o TK, mas ele que resolve tudo do servidor, tá ligado? Então, pra ele ficar puxado, tá ligado? Então não dá pra ele resolver tudo, mano. Mas é isso, beleza? Estudo de manhã, mano, eu também estudava de manhã, tá ligado? Só que minha mina foi pra de noite, aí eu fui pra de noite também. Fora que é melhor pra mim, porque eu sou um tipo de pessoa que dorme, acorda muito tarde, mano. Eu acordo, tipo, 10, 11 horas da manhã, tá ligado? Antigamente eu acordava 2 horas da tarde, tá maluco? Então, pra mim, assim, acho que vai ser até melhor, mano. Eu estudar à noite, tá ligado? Sim, ele tá sem cama. Esse cara deve estar puto comigo, garoto. Ô, meu Deus. Oxi! 600 de XP, que isso, manche? Cê é louco? Ah, mas também agora é 20k pra upar, pô. Ah, tá explicado, beleza, tá. Entendi, entendi. Qual foi, Atom? Vamos lá ver, Taikiano, eu tô no terceiro, mano. Tô na aula assistindo a tua live, que isso? Pode não, mano. Ai, ó, rapaziada, eu sou o Batman. Olha, eu formatei o PC, mano. Nossa, meu jogo tá lisinho, rapaziada. Eu tô com shaders aqui, vamos ver quantos FPS que tá. 280. Ixi, não tá tão lisinho, rapaz, esperava mais, hein. Brincadeira, rapaziada, porque minha placa de vídeo... Nossa, eu não gosto muito quando o vídeo tá transparente assim, não. É porque minha placa de vídeo, ela não funciona muita energia, tá ligado, à toa? Então, consequentemente, não fica com desempenho. Se eu tô com FPS alta, a placa de vídeo não vai deixar mais alta ainda. Eu tenho que voltar a fazer butterfly, rapaziada. Senão, numa situação dessa, ó, eu fico todo lascado pra tirar PVP. Era pra ter comprado uma ferramenta agora. Ixi, caí. Tem quantos anos? Eu tenho 17, rapaziada. Eu fazia 18 no mês que vem. 18, tá ligado? Já vou poder ser preso. Tá ligado? Não vou poder mais roubar a joia na rua. Aí é sacanagem, né? Os caras vão me punir de fazer algo que eu mais gosto na vida, que é roubar a véia. Rapaziada, essa textura aqui é a minha primeira textura, beleza? Não, a primeira é em triagem, mano. É a segunda, eu acho. É essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa daqui. Spread BW. Dolor Pack. Pô, eu lembro que no meu aniversário do ano passado eu tentei abrir live, só que a minha internet tava muito ruim, rapaziada. Eu fiquei mó triste, mano. Porque todos... Tipo assim, ó. No meu primeiro ano de canal... No meu primeiro ano, não. Eu tinha nem completado o ano de canal. Eu abri uma live de aniversário. Eu passei, eu acho que, pelo menos uma horinha com vocês em live, tá ligado? Pra passar com vocês. Aí depois disso eu saí e pá, fui comemorar. Aí ano passado eu fui fazer live de aniversário também e infelizmente não deu, mano. A internet tava muito ruim, rapaziada. Se não era level 120 e pouco, eu troquei de conta, pô. Por isso. Biscoito ou bolacha? Biscoito, mano. Puxar de God? Eu tô muito ruim de God, rapaziada. Tô louco. Tô ruinzinho, meu. Só tá faltando esse mano aqui. E ontem eu ia abrir live também, né? Livezinha de segunda, mas acabou que a internet também tava ruim. Aí eu... Eu não gravei, né, mano? Aí complica. Será que chega até ali? Chega, né? Ui, eu sei o timing, né? Ai, papai. Esses mapas, assim, são mó bonitinhos, véi. Cê é louco? Calma, deixa eu ir devagar aqui, porque essa escada aqui é meio troll, mano. Nome da minha antiga conta? Eu não sei não, rapaziada. Os caras já devem ter trocado já de nome. Porque eu vendi a conta. Tá ligado? Mano, ó. Quer ver que eu vou tentar pular e não vai, véi? Ah, tá. Eu segurei o espaço. Eu acho que se eu não segurasse, não ia, não. Não, não, não! Qual é, cara? Faz isso não, mano. Pô, sacanagem esse shilling aí. Papo reto, mano. Não gosto desse negócio, não. O cara vai ficar fugindo? Aqui é minha... Ui, papai. Aqui é minha cama. Ele vai tá lascado, hein? Se ele vier aqui, ele tá lascado. Só isso que eu falo. Porque eu botei coisa na ilha. Vou tentar atrair ele pra cá. Mano, ele vai fugir, ó. Certeza, ó. Ele vai atacar farebom em mim. Ah, eu errei! Tá. Ok. Não sou mais o mesmo sprite de antes. Pandolino? Pô, esse nome é familiar, mano. É aquele cara lá que tira PVP nas versões recentes do Mining? É, né? Ó, eu caí com sprites EXW. É o melhor item do Mush? Não, mano. Muito roubado, velho. Esse item deveria ser... Assim, não existe item roubado. Existe item com valor desproporcional ao que o item entrega. Tá ligado? Eu acho que esse shilling deveria ser, tipo, duas esmeraldas a uma, tá ligado? Não ouro, mano. O ouro é muito OP pra ser isso. Se bem que eles aumentaram, né? Antes era pior ainda, porque era seis ouros. Agora tá doze, se eu não me engano. Então tá de boa. Como tu foi banido do Mush anteriormente... Mano, várias formas, velho. ADM me banindo, zoando. Já fui banido por drag click. Já fui banido porque o anti-cheat achou que eu era hack, tá ligado? Por ter quebrado duas camas muito rápido. Tá em vídeo isso. Nossa, já fui banido várias vezes do Mush já. Ué, foi final... Foi que o final? Ai! Foi nada! Achei que tinha sido que o final, rapaziada. Matei. Ó que bonitinho os efeitos que tem. Eu acho que por eu ser youtuber tem todos, né? Será que player normal tem que, tipo assim, meio que... Conquistar isso, tá ligado? Não sei, mano. Pô, seria bom eu voidar, né? Vacilei. Perdi muito tempo aqui pra voltar pra minha ilha. Porque eu achei que a ponte tava reta, tá ligado? Quando o cara é bom, é banido sem motivo. Não, não foi sem motivo. Eu acabei de dar um motivo pra vocês, tá ligado? Tem cara que é banido e dá desculpa. O cara cheatou, mas falou que usou outra coisa, tá ligado? Falou que, sei lá, tava lagado. O que mais aparece é isso. Ah, o sprite eu combei alguém e fui banido. Mano, não existe isso, véi. Eu combo uso outra hora porque eu não sou banido também, tá ligado? Alguma coisa que eu tava usando. É, tipo, ontem muita gente tava com tag admin no flame. Era por causa do dia 1º de abril, tá ligado? Dia 1º de abril. Por isso. Era meio que uma trollagem. Eu até esqueci, mano. Nossa, eu tô... Sei lá, véi. Tô tão desligado das coisas que eu até esqueci que ontem era dia da mentira. Eu fui descobrir porque o Minecraft postou nos stories do Insta um monte de batata coisada, tá ligado? Ah, não tinha um cara vindo aqui. Ah, é o Lucas Games. Vou ter que tomar cuidado, rapaziada, com... Ah, ele quer print, mano. O que é isso, Lucas Games? O Lucas Games quer print. Vamos tirar uma print, Lucas Games. Vamos. Eu e Tutu e eu. Tirou, papai? Tirou, né? Tamo junto. Vamos tirar um PVPzinho? Vamos, PVPzinho justo. Opa, minha cama tá aberta. Valeu. Ele vai se matar? Obrigado, né? Quis me dar a kill. Um golem de batata? Isso foi real mesmo, mano? Tipo, do primeiro de abril? Ou foi alguma coisa, tipo, do marketplace, tá ligado? Oxi. Ih, lagou. Ruxi em mim, Sprite. Vem. Será que eu ruxo nele, rapaziada? Ele tá pedindo, hein? Vou obedecer. Vai ser amassado. Rê, rê, rê. Vixe, agora eu tô com medo. Vixe, morri agora. Agora eu morri. Ué? O cara foi banido, mano. Oxi. Ah, eu acho que ele tava de autoclique, hein? Quem usa autoclique gosta de subir uma pontezinha lá. Isso é louco. Eu não sei, mano. Mas o cara foi banido do nada. Tá ligado? Tinha que ser Sprite. Chitado, safado. Ó, tem um cara aqui, ó. Eu gosto do Mush, que dá pra ver esse símbolozinho aqui em cima, né? Quando o cara tá de TNT. Ó, rapaziada. Vou mostrar uma coisa pra vocês, mano. Só que eu vou ter que aumentar o volume do jogo pra poder mostrar. Ó, tá vendo esse bagulho aqui de som? Ó, se liga. É muito bom fazer isso com drag, mano. Isso é louco. Deixa eu ir logo de Fireball. Pra não perder tempo, tá ligado? Que esse cara já vai querer ruxar em mim. Opa, e Mr. Blocks? Acho que é assim que fala, né? Mr. Blocks. Mano, hoje a minha irmãzinha tava vendo Batalha de Youtubers, mano. Do muçulmano. Você é louco? Quanto tempo que eu não vi esse cara, mano. Ela tava vendo do... Contra o Problems. Ó, o cara quitou. Ah. Pô, se fosse hoje antigamente, eu ia pra ilha dele só pra pegar o XP da cama. Mas hoje em dia eu não ligo pra isso mesmo. Eu vou ir atrás desse cara aqui que tá farmando esmeralda. Se liga. Essa lenda aqui, ó. Ele vai vir atrás de mim? Só vem. Eita. Ó. Ele quer tirar pvp, ele. Ele quer tirar pvp. Ó. Esse cara... O cara nem me tocou, mano. Que isso, mano? Só vem. Todo fofo. Cê é louco? Mano, esse moleque joga... Eu não jogo muito, mano. Esse aqui não me tocou, pô. Na época do Sprite da RX... Cê é louco. Não. Sprite da RX foi o meu primeiro nome, cê é louco. Aí é muito antigo. Foi na época do Sprite ZY. Ó, rapaziada. Pega a jogada, hein. Ah, ele veio por cima. Safado. Ai, agora ele tocou. Ah. Eu fiz drag sem querer. Ah, mano. Fui tentar fazer uma tele. Fui brincar com o cara. Matei. Não, amigão. Você não me matou. Eu que me matei no void. Apareceu ali no chatzinho que cê me matou. Mas cê não me matou, não, cara. Minha irmã tem quantos anos? Ah, tem oito. Nossa, eu com oito anos eu tava assistindo o Ben Xtreme. Tá ligado? Acho que eu fui ver... Mussoumano quando eu tinha uns dez. Por aí. Eu vi tudo de bicicleta perto do Red Mais. Olha esses caras, mano. Os moleques me stalkeando, mano. Cê é louco. Eu te amo, mano. Que isso, cara. Tenho vergonha. Não fala um bagulho desse, não. Ih, morreu. Era pra eu estar com uma tesoura, mano. Filho da... Esperto. Esperto, a lenda. Esperto. Muito esperto. Joga fora. Joga fora. Não. Safado, mano. Ele tinha diamante guardado, velho. Meu Deus. Esperto. Jogou agora. Caraca, mano. Eu não sabia que ele tinha Dima, rapaziada. Ah, mano. Esse cara, velho. Jogou, jogou, jogou. Ai, mano. Salve, G7. É G7. G7 RS. Ai, velho. Esse cara, mano. Cadê? Comprar um arquinho, mano. Tentar matar ele na... Na ponte. Oxi. Ó, o mouse vai pro meio da tela, velho. Ó. O mouse tá aqui em cima. Ele vem pra cá, ó. Uai. Que isso, muxi? Não entendi. Não gostei, não, desse negócio, não. Posso morrer, mas vou morrer honrado. Eita. Top 10 frases dos animes. Caraca, eu achei que eu ia morrer, rapaziada. O mouse tá extremamente lagado. Eu tô suave aqui, mano. Vai pra ponte, vai. Esse cara, mano. Ó, é, amigão. Por favor, cara. Eu tenho coisa pra fazer, mano. Se eu ficar fugindo, você não vai me ajudar, cara. Mas também eu tô errando as flechas toda hora, né? Isso. Vai pra ponte, vai. Que eu sei que você tá sem fireball. Vai pra ponte. Vai pra ponte. Que caiu, não. Porque se não tá no flame, eu expliquei pra rapaziada aí no meio da live. Qualquer coisa, é só voltar aí que você vai ver. Salve, Miguel. Meu mouse? Meu mouse é o A70, rapaziada. Pô, saudade de quando esse mapa aqui dava pra ruxar com quatro blocos, hein, mano. Isso aí é louco? Era só fazer um clutchzinho aqui e acabou. Chegava já aqui no bagulho. Hoje em dia tem que ficar esperando vir lá. Opa, vou esperar o cara quebrar a cama dele. Eu vou esperar o cara quebrar a sua cama. Eu não vou tirar PVP com você agora, não. Pronto, agora eu vou PVP com você. Caralho, Gustavinho. Vacilou agora, mano. Papo rético. Cê é louco? Vacilou, hein, Gustavinho. E focar o cara assim dessa forma, mano. Se eu gostaria de ser focado, ser ruxado por trás, não gostaria, né, Gustavinho. Salve, Matheus. Ih, quebrou a cama do Gustavinho. Deixa aqui do Gustavinho pra mim. Aí, Gustavinho. Se lascou, viu? Se tivesse cuidado do rosa, você entraria morrido. Aprendi a fazer ponte de costa. Pô, mas todas as pontes são de costa. Aqui no Java, né, pelo menos. Porque no Bedrock é... É só você botar um bloquinho assim, ó. E segurar. Ô, ruim que eu tô com espada de madeira, né, mano. Cê é louco? Deixa eu esperar esse Dimazinho aqui. Aí, vou pegar uma Sharp. Eita! Eu vi 100. 50 CPS? 50 CPS é... É normalzinho. Eu acho que CPS alto é acima de 90, mano. Ué, eu gastei meu Dima? Ué. Ah, eu já tava com ele no inventário. Muito burro. Mas, tipo assim, no Mine, véi. Não faz sentido você fazer mais de 20 CPS, tá ligado? Não muda nada, véi. Eita, pega a tele do pai. Ó, o cara quer fazer duelo de God Bridge, mano. Cê é louco? Vamos, então. 3, 2, 1 e... Ih, errei. Vai, vai você agora. Vai você. Duelo de God. Vai. É tu agora. Pô, caramba. Esse manche tem muito delay, véi, pra mandar mensagem. Faz uma God aí. Cadê? Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver a God da lenda. Vamo ver quantos blocos. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá quanto tá. Tá, beleza. Vamo tentar passar ele, rapaziada. Ó, ele começou daqui, mano. Começou daqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Beleza, simbora. Tentar gastar esses blocos todos aqui. Ah, eu perdi por um bloco. Ah, não, mano. Isso é louco. Perdi. Tá, mano. PVP eu não perdi, não. Tá. Vou mostrar pra ele que eu tô sem bloco. Matei. GG, mano. Eu jogo no console sem fazer correndo, pulando de costa. Sério, louco. Tem como fazer no bedrock, rapaziada? Quem é player de bedrock tem como mesmo fazer ponte, tipo assim, de costa? Tipo uma God? Tipo assim... Só que... Ah, não sei explicar. Deixa eu ir. Tá faltando só o amarillo. O amarillo tá do outro lado. Deixa eu olhar nele. O ruim, eu tô com pouco bloco, né, mano? Posso acabar me lascando aqui um pouco. Tem como? Então, beleza. Se eu deixar Fireball no 9, eu deixo, rapaziada. Só que, tipo assim, eu não uso o número 9, não. Realmente pra poder fazer a... Pegar a Fireball, não. Senão, meu dedo não chega. Ah, ele tá de sharp. Nossa, tá com muito delay, velho, pra quebrar o bloco. Morri. Quase que eu morro. Ele tá de sharp. Acho que eu tô com P1. Chachá? Pega a chachá, rapaziada. Tá ligado, né? Wtap? Lógico, rapaziada. Wtap é o... É o princípio de tudo. Eu queria saber fazer S-tap, mano. Mas, sei lá. Eu acho entre aspas pior. Tem que ficar alternando. Uma hora você tem que fazer Wtap. Sei lá, quando o cara tiver na parede, você faz um S. Tá ligado? Fica alternando. Humilhou na God, que nada. Ó, rapaziada. Será que alguém mandou donate e não apareceu na tela, mano? Porque não tá tão bem configurado, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada, mano. Calma aí. Oxe, agora eu ganho XP jogando, cê é louco? Deixa eu dar uma olhada. Só vim aqui pra um lugar seguro. Botar aqui, sharpzinha. Pegar duas Ender, tá ligado? Delay. TNTzinha. Acho que é isso. Tá, deixa eu só... Oxe, eu peguei torres incríveis aí. Não era pra ter feito isso, não. Deixa eu só ver se chegou alguma coisa. Calma. É porque eu formatei o PC, tá ligado, rapaziada? Acho que as coisas não estão tão bem configuradas assim, não. Entendeu? Deixa eu abrir aqui o site pra ver. Ai, meu Deus. Vou abrir o Discord sem querer. Ai. Cadê? Nossa, mano. Não é que mandaram, rapaziada. Foi mal, mano. Cê é louco? Ó, o Euzinho mandou te amo, lindo. Tamo junto, Euzinho. Valeu pelos dois contos. O JD mandou boa tarde. Sprite como estáis? Mandou 3 reais. Tamo junto, Jota. Tô bem, mano. E você? E o Javi mandou 09090901010101010. Deixa eu só ajeitar aqui, rapaziada. Pra ver se aparece pra vocês na tela, tá ligado? Deixa eu pôr aqui. Ou apareceu na tela e não fez o barulho. O que que deu com o Spectre? Ele só não tá gravando mesmo. Ele falou que meio que enjoou. Acho que alguma coisa assim. Calma aí. Deixa eu só ajeitar aqui, rapaziada. Calma, 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 calma. Ó, já vi o cara ali já. É isso aqui? Ou é isso aqui de baixo? Como aí? Não é isso aqui não. Só um momento, guys. Enquanto eu pego aqui o negocinho. Copiar. Vou apagar aqui. Olá. Ai, meu Deus. Que besteira. Navegador. Ai, apareceu um bagulho verde na minha cara. Azul. Pronto, rapaziada. Testem aí, mano. Vê se tá funcionando agora o Pix, mano. Vê se tá de boa agora. Eu tinha um cara aqui. Ah, ele tá aqui. O que que ele tá fazendo, mano? Poxa, que poção é essa que ele tá usando? Tá saindo um bagulhinho branco. É de pulo? Poxa, que poção é essa, mano? Poxa. Ai, morri, morri, morri. Ah, fiz besteira. Agora eu morri. Agora eu morri sim. Ué, ele não sabe que eu tô aqui? Ixi. Ai. Deixa eu abrir o chat aqui, calma. Pronto. Manipulando pra ganhar dinheiro. Rapaziada, eu juro que não, mano. Juro pra vocês que não. Não dessa vez. Ah, ele tem cama ainda, mano. Por que que eu tô tirando PVP com ele? Morri. Morri muito. Ah, eu tenho cama também. Esse cara tá me focando, velho. Já era pra ele ter quebrado minha cama, já. Profile do badline pra download. Rapaziada, eu só deixo, tipo, os bagulho transparente, velho. Só isso. Não tem nada demais no meu profile, não. Oxi! Agora fica cinco diamantes, rapaziada. WTP é só... Bater. Soltar o W. Depois apertar o W. Bater. E assim por diante. Deixa eu quebrar a cama desse mano, velho. Eu era o Gustavini, sabia que você tava em live. Joga muito, você é louco. Tamo junto, lenda. Pode combater fly. Mano, eu sei fazer sem... Sem drag, ó. Se liga. Só que o ruim é depois que pula. Porque eu perco o time, tá ligado? Qual é, cara? Ah! Eu vou tomar na bundinha. Ixi, não. Lá ele. Não é isso que eu quis dizer, não. Ah, não! Ah, não, viado. Mano, olha isso, cara! Meu Deus, mano. Cara, eu vou passar direto, mano. Sebrar a cama desse mano. Só que ele vai vir de Fireball, né? Ah, ele caiu no Void. Beija, mano. Ai, meu Deus. Mano, não é possível. Será que não tá aparecendo ainda, mano? Deixa eu ver aqui. Rapaziada, não tá aparecendo, mano. What the fuck? O cara, o Andron mandou The Rise e falou. Ensina como você faz suas texturas, tá ligado? Uai, mano. Valeu, Andrew. Calma aí, rapaziada. Não é possível, mano. Uai, Zé. Uai. Calma aí, deixa eu ir pro lobby aqui rapidinho. Só um momento. Calma aí, guys. Rapidinho, rapidinho, meu. Rapidinho. Mano, eu vou apagar esse aqui e vou fazer outro. Criar Overlay. Alertbox. Vou colocar aqui. Ué, mano. Um dia eu vi. Uma estrela acadente. Rapaziada, mano. Calma aí, velho. Papo reto. Eu não sei que besteira que eu fiz não, mano. Deixa eu ver se agora pega. Calma. Vou pegar aqui. Exiba na live. Copiar. Vamos botar aqui rapidão, guys. Rapidão, rapidão. Cadê? Vamos fazer o teste aqui. Exibir no programa. Vamos ver se aparece aqui na tela. Não tá aparecendo, velho. What the fuck? Salve, Muka. Rapaziada, não sei o que tá acontecendo não, mãe. Mãe. Não sei o que tá acontecendo não, papo reto. Deixa eu pegar o LivePix. LivePox. LivePix. Pior que eu nem lembro meu login do LivePix. Calma aí, guys. Rapidinho, mano. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu lembro. Se tu for beber, não digita. Ah, esqueci a senha, mané. Deixa eu olhar o chat aqui enquanto isso. Deixa eu deixar o chat aqui na principal. Salve, Obitão. Tá com live na Twitch? Tô não, mano. Eu perdi minha Twitch, rapaziada. Porque eu troquei de número, tá ligado? Aí eu perdi o acesso do negocinho de recuperação, entendeu? Entendeu? Felizmente, mano. Salve, Cláudia. Calma aí, guys. Resolvendo as paradinhas aqui, mano. Vai, velho. Não tô entendendo. Tá, chegou aqui o e-mail. Rapaziada, eu sou péssimo com essa parada de senha, mano. Eu sempre esqueço tudo, tá ligado? Sempre esqueço, mano. Sempre, sempre, sempre. Sou horrível pra lembrar a senha, papo reto. Pronto, sem alterada. Salve, João. Tô muito seu fã. Tamo junto, lenda. Código de dois fatores. Ô, meu Deus do céu, velho. É muita burocracia, mano. Lembra de mim? Lembra não, Cadu. Uai, sou. Uai. Será que é esse código aqui? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui? É esse aqui, não. Mano, rapaziada, mano. Que dificuldade, velho. Se não for agora eu des... Não é possível, velho. Foi, agora foi. Agora foi, rapaziada. Foi, foi. Pronto, mano. Qual servidor? Todo must. Selecione todas as imagens com motocicleta. Mano, eu me sinto um burro fazendo isso aqui, velho. Código inválido? Como assim inválido, cara? Meu Deus, mano. Meu Deus. Ah, não. Enviou pro e-mail. Eu sou muito burro. A mensagem? Calma aí, rapaziada. Tô ajeitando aqui, mano. Eu não gosto muito do LivePix, não, mano. Confesso pra vocês. Mas fazer o quê? O que é esse aqui? Ah, rapaziada. Na moral, velho. Mano, não tá indo. O que que tá acontecendo? E pior que eu ajeitei. Eu deixei tudo certinho antes de abrir Live. O que que tá acontecendo, não? Ai. Deixa eu ir jogando aqui enquanto é isso, mano. Não tô entendendo, não. Sendo bem sincero. Ah, esse mapa não, velho. Tentar fazer umas godzinhas. JD falou. Estou bem também. Uma boa live aí. Tamo junto, tá? Spread. Spread, sou novo do Bad Wars. Gostei muito do seu canal. Sou iniciante. Pode me dar umas dicas, por favor? Salve, Caio. Mano. Dica pra iniciante, velho. É você assistir quem joga, tá ligado? Porque tu já vai pegando um pouquinho de noção de jogo. O que que tu tem que fazer. Já vai pegando meio que o padrão do Bad Wars, mano. E joga sem medo, velho. Joga sem medo de perder. Que tu vai evoluir mais fácil assim, tá ligado? Não fica com medo de tirar PVP só porque você vai morrer com facilidade não, tá ligado? Senão você nunca vai aprender, mano. Então é isso. É. Não gosto desse mapa, não. Ai. Rapaziada, vou tentar de novo, mano. Se não aparecer agora, não sei o que eu faço. Só por reto. Tá, vou deixar feio assim mesmo, mano. Pelo menos vai... Vai aparecer, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha orelha, meu ouvido. Calma, calma, meu. Ai. Calma aí, rapaziada. Meu Deus, mano. Deixei muito alto, calma aí. Tá, salvei. E agora? Overlays. Overlays. Tá. É isso aqui, eu acho, né? Rapaziada, vamos testar novamente, mano. Me ajudem a testar aí. Ver se tá funcionando certinho, tá ligado? Aparentemente tá tudo certo, tá ligado? Podem mandar donate aí. Se não aparecer na tela, qualquer coisa eu leio a mensagem de vocês. Tem problema ou não? Salve, Pedro. Vamos jogar aqui, guys? Jogar na moralzinha agora. Hoje é meu aniversário? Parabéns, Pedro. Tamo junto, lenda. Salve, JP. Destrua o que você tá usando? Essa aqui, guys. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ai, deixa eu botar o som no jogo de volta. Pronto. Pronto. Sim, bora. Deixa eu abrir o chat aqui. Abriu o OBS e abriu o chat. Pronto, guys. Já tem um branquinho aqui ruxando em mim. Ai! Ai, eu morri. Nossa, achei que ele tinha caído, guys. Ah, quebra minha cama não, amigo. Por favor. Ih, morreu de queda. Ah, pera. Morreu de queda, né, meu? Oxi, tinha um bloco do vermelho ali? Ah, não. É da decoração do mapa. Eu bati na fireball dele? Ou ele que errou? Ixi. Não sei. Foca não, irmão. Já tem estoque de capa? Pô, eu tenho que postar no Instagram. Até esqueci, mano. Mas eu tô com estoque, sim, de três capinhas. Inclusive, rapaziada, quem quiser vender... Quem quiser comprar aí na live, tá ligado? A capinha, mano, no site original tá quarenta e pouco, tá ligado? Mas comprando comigo, mano, e chega diretamente na tua conta, tá trinta reais, tá? Então quem quiser aí, mano... Quem quiser comprar a capa, manda teu nick e... Manda donate aí pelo comentário fixado, tá ligado? Mano, não é possível, rapaziada. Deixa eu atualizar aqui a página. Mano, não tá aparecendo na tela, cara. Não, no caso, ninguém mandou até agora, né? Então, de boa. Salve, trolled. Trolled, bzabro. Print. Vamos tirar uma print, Kakashi. Kakashi. Pô, mano, tem umas skins... Essas skins aqui do Must, mano, que eu já vi um cara usando ela? Da hora, véi. Tá? Tamo junto. Posso te focar? Se quiser ser odiado, sim. Nossa, mano, comprei madeira, véi. Ah, ele tá farmando o meio, véi. Ah, como é que eu levei dano? Como que eu levei dano? Eu fiz clutch, véi. Eu levei dano. Tem um verde aqui. Ah, o verde tá sem cama. Eu vou atrás dele. Ah, o cara tá telando, mano. Só foi eu morrer com o cara que tô, véi. Para com isso aí, rapaziada. Papo reto, mano. Na moral, mano. Penso num bagulho desrespeitoso pra você telar o stream, mano. Olha o bolacha cinza aqui em top 2. Tava com dengue, eu tava com virose, mano. Tinha esquecido a palavra. Eu compro o 91, a 70. Eu compro o 91, mano. Vale mais a pena. Ele faz mais CPS e mais leve, mais barato, tá ligado? Muito melhor. O cara caiu no Void. Desculpa, relaxa, mano. Para pegar a capa é só mandar o dano? Sim, mano. E mandar teu nick, né? Tem que ser original, lógico. Porque se não, não... Se não, não dá. Vira o Hulk de tanta raiva? Eu não. Por que eu ficaria com raiva? Ai, meu Deus do céu. Olha o Dubuque mandou, mano. Rapaziada, desculpa, mano. Não tá aparecendo na tela. Eu não sei porquê. Mas eu vou enviar aqui a capa pro Dubuque, tá ligado? Pra vocês não verem que é fake, mano. Ai, meu Deus. Calma aí. Quase vazei coisa. Pronto. É... Mandar aqui... Dubuque. Vou mandar a capinha pra ele. Pronto. Capa mais a bandana, rapaziada. 40, beleza? Mandei aí pra lenda. Ah, eu nem mostrei na tela. Eu sou muito burro. Autografa no buraquinho. O que é isso, Júlio? Que safadeza é esse, irmão? Valeu aí pelo doizão. Rapaziada, ó. É o seguinte, mano. Como a donate não tá aparecendo, tá ligado? Na tela, eu vou... Quem mandar a donate aí, eu vou ficar lendo mesmo, tá ligado? Não vai aparecer na tela, não. Porque, infelizmente, não... Não sei porquê que não tá pegando, velho. Sendo bem sincero pra vocês. Mas eu... Mas eu mandei pro Dubuque, beleza, rapaziada? Capinha dele. Precisa doar quanto pra ganhar a capa? Bem, se você doar, você não vai ganhar, né? Você vai tá comprando. Mas é... É 30. Capa mais bandana é 40. 30 reais a capa do off? Não, rapaziada. Minha capa do Bad Lion. Essa aqui, ó. Essa pretona aqui bonita. Oxi! Não pegou o hit, velho. A capa é pra aquele client do Bad Lion, guys. Muito feia. Feia tua mãe, aquela cachorro... Tô brincando, rapaziada. Eita! Pega o Clutch da lenda! Mas graças ao Clutch que ele morreu, mano. Porque senão ele teria caído no Void e teria outra chance pra... Pra tentar me matar. Tá bonito, bonito, Clutch. Que bonito. Oxi! E aí, boy? O que? Ele tem cama ainda, velho. Será que tem um Dimazinho aqui? Nossa, que tele feia da porra. O som do mouse desapareceu? É o... Supressão de ruído, rapaziada. Esse hack aí, mano... Esse cara não me conhece, não? Morri. Desesperou. Mano, essa aula pro meu mano... Cu grandinho. Corre aí, cara! Ó, essa aí... Essa aí é nova. Essa aí é nova. Eu nunca ouvi, não, mano. Valeu aí pelos doiszão. Não, do cu grandinho eu nunca ouvi, não, mano. Que isso? Textura é a minha, mano. A minha lá no Tigona. Não, essa aí é nova, velho. Eu já vi co-cabeludo. Já vi... Oficina assim, mais turbo. Mas, porra, mano... Isso aí é novo. Isso aí é novo. Sabia que vai errar. Eu rei o time. Vou ficar de olho aqui pra ver se alguém mandou, tá ligado? Ai, rapaziada. Eu tô triste, mano. Não tá aparecendo os bagulhos na tela, porra. É sacanagem. Valor da capa? Rapaziada, a capa minha do Bad Lion, isso aqui, ó. Isso aqui, no site original do Bad Lion, tá uns 40 reais. Tá ligado? Só que comigo, como eu recebo, eu vendo mais barato. Então, eu tô fazendo por 30. E a bandana deve estar uns 20 reais. Eu faço por 10, tá ligado? Daí fica 40, a capa e a bandana. Se você quiser só a capa, é 30. Se você quiser só a bandana, é 10. Se você quiser os dois, é 40. Pegou a visão? Aí é só tu mandar a donate pelo... Pelo link da descrição. Da descrição? Ah, é da descrição e do comentário. fixado, que eu vou estar te mandando a capa. Morri. Eu corto o cabelo ou compro o VIP no... Corto o cabelo, né, mano? Fica gatinho. Tá ligado? Um homem sem régua, mano. É um... Nossa. É um mendigo. Tá ligado? Tem que ter a régua. Depende, né? Se você... Cortar de outro jeito também. Tipo aqueles cabeludinhos do Tik Tok. Ah, eu vou quebrar a cama do branco, né? Manda o link da textura. Mano... Mano... É só pesquisar a spray de textura que deve aparecer, véi. Vou logo atrás dessa lenda. Ele vai morrer, ó. Não vai chegar, não. Ixi, chega? Ué, eu achei que não chegava, mano. Eu vou pro sprite aí, Samuka. Nossa, mano. Que dima é difícil de pegar, véi. Isso é louco. Tem uns buildersinhos assim que parece que eu não penso um pouco. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Não tinha um mano aqui? Tinha, não? Vixe. Cadê? Voltou? Voltou ou não voltou? Voltou, né, galera? Mano, é o YouTube, rapaziada. O servidor do YouTube. Oscilando. Valeu aí por avisar, mano. Voltou, 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 voltou. Voltou. Ó, rapaziada. O Carlos Eduardo falou... Meu nick é ITZKadu. Quero minha capa. Deixa eu mandar aqui pra ele. Abrir aqui o sitezinho. Ó, como comprar no duas capas, rapaziada? Agora tem só uma no estoque, tá? Quem quiser comprar. Envie aí pro ITZKadu. Feito. E é isso. Pode me recomendar um launcher. O Trollers mandou dois reais. Salve, Sprite. Pode me recomendar um launcher sem ser um T-launcher? Sou pobre, não consigo comprar mais no original. Mano... Eu acho que tem os próprios launchers de... Por exemplo, de... De client, tá ligado? Tipo, o semi-client, tá ligado? Esses aí. Esses aí vale a pena. Mas o T-launcher, por mais que ele seja meio suspeito, ele é muito bom, tá ligado? Não deixa de ser um client bom. Eu acho que o T-launcher ficou popular, tá ligado? Porque ele é muito fácil de se usar, tá ligado? É muito de boa. Ah, a Larissa mandou também, guys. Foi mal, mano. Não vi. Foi mal, Larissa. Eu vou mandar pra você. A Larissa... Rapaziada, acabou o estoque, tá? Se eu mandar 30, infelizmente, não vai ter, mano. Vai ter que esperar pro próximo mês. Eu vou mandar aqui. Mandar a capa. E a bandana. Pronto, rapaziada. Acabou o estoque. Só tem estoque de duas bandaninhas, mano. Pra acabar logo o estoque, vou fazer a bandaninha por 5 conto, mano. Só pra acabar logo, pra não ficar aqui sobrando. Quem quiser a bandanazinha, essa aqui, ó. Cadê? A bandana, a bandana. Essa aqui, ó. Quem quiser essa bandanazinha aqui, manda 5 conto aí que você vai tá ganhando, beleza? É isso. Acabou o estoquezinho da capa. Valeu geral aí quem comprou, mano. Tamo junto. Abriu o chat aqui de novo, guys? E é isso. Estoque só mês que vem agora. Mês que vem não. Final desse mês. Vai pro 35, acabou o estoque, pô. Mas agora a bandana tá 5 reais, pô. Só comprar aí. Só pra acabar logo. Paradão o nome do cara, vixe. Sei não, hein. Não, a bandana ainda tem estoque, rapaziada. O que acabou foi a capa. Tá ligado? Mas é isso. Valeu geral, mano. E se você comprou é porque provavelmente gostou, né? Então muito obrigado também pelo carinho, véi. Ah, ia tentar fazer clutch. Não. Eu ia tentar. Eu ia tentar. Pega pra mine pirata? Infelizmente não, mano. Ah, ia tentar fazer a jogadinha. Não deu. Quase morri. O cara tava muito perto e eu fui inventar a moda. Vamos jogar lá tudo só, Lorenzo. Sem flodar, meu mano. Senão vai acabar levando multis. Minha voz tá parando do nada, rapaziada. Olha, tá de boa aqui, mano. Deixa eu ver. Calma, vê se agora fica suave. Ou não, não sei. Morri, 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 morri. Cadê? Eu quero fazer um clutch. Eu quero... Ah, ele tá sem cama, pô. Tenta matar ele. Ó, o mais paciente ganha. Deixa eu abrir o chat de novo que eu fechei, véi. Sem querer. Tá parando minha voz, guys? Tá com a supressão fazendo barulho. Calma, deixa eu ajeitar a sua supressão aqui. Deixar 35, 40. Pronto, acho que agora tá de boa, né? É porque eu fui matar o PC, rapaziada. Tem muita coisa desconfigurada ainda, tá ligado? Não desconfigurada, mas configurada mal. Pegou a visão? É... Biel Clipador mandou tifo, 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 tifo. Quantos tifo... Qual é, cara? Valeu pros doisão aí. O Applezy, sei lá, mandou 10 reais pra você jogar uma partida duo comigo e 5 pela bandana. Manda teu nick, né, amigão? Como é que eu vou saber teu nick? Oxi. Tem que mandar o nick. Como é que... Como é que eu vou mandar, pô? Como é que eu vou mandar a party e mandar a duo pra tu... Cadê? Manda teu nick aí. Ai, morri. Morri. Ai. Quase. Foi na pontinha. Pulei errado. Sua voz tá travando? Tá travando, rapaziada. Eu vou tirar a supressão de ruído então, mano. Vai ficar zero supressão de ruído. Vocês vão escutar até... Tudo, mano. Vocês vão escutar tudo. Pronto. Vocês vão escutar meu teclado, meu drag, tudo, mano. Eu soltando peido. Tudo. Beleza? Deixa eu esperar o cara mandar o nome dele, véi. Deixa eu ficar atualizando aqui a página. Vai que o maninho manda, eu não vejo. Ai, 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 ai. Deixa eu abrir o chat de novo. Chatzinho, chatzinho de cria. Ainda tá bugado? Como assim bugado, rapaziada? Não tá trava. Vocês tão me trolando, né, mano? Aí é complicado. Não dá pra acreditar no meu público. Safados. Já tinha parado. Aí é mancada. Mas agora vocês vão ficar escutando o barulho de ventilador. Só pra... Só pra aprender. Tá, não, spread. Safados, mano. Ixi. Ali tem cama ainda, pô. Aqui é a cama dele? Calma, deixa eu pegar um dimazinho primeiro. Pegar um dimazinho gostoso, né? Ser paciente, pá. É troll, é troll. Vocês são muito safados, mano. Eu acreditando, véi. Não dá pra acreditar em vocês, não. Pô, eu ainda desconfiei do meu gráfico aqui, tá ligado? Por que que aparece, né, mano? Se tá travando ou não? Eu ainda confiei no meu gráfico. Não, confiei em vocês e não no meu gráfico, tá ligado? Mesmo ele aparecendo certinho, eu falei, não. Deve tá travando mesmo, tá ligado? Se os caras tão falando, eu acredito. Mas não. Ah, tomou o pote, véi. Tomou o pote. Tomou o pote. Ai, mano. Calma aí, rapaziada. Ele mandou o nick dele? Quando eu terminar aqui esse... Essa partida aqui, eu mando o pote pra ele, beleza? Ah! Que isso, manche? Mano. Meu Deus, velho. Por que que não dá pra botar bloco ali, mano? Meu Deus. O Sei Lá mandou dois reais e falou, Sei Lá. Obrigado, Sei Lá. Tamo junto, lenda. Meu nick dá no Nate. Ah, o meu nick é o mesmo dá no Nate? Então vamos mandar a party pra ele, vamos ver. Party. Oh, caramba. Party. Pronto. Ô, carinha, com a minha bandana e minha capinha. Ó! Eita, tamo junto, lenda. Mandei pra ele a party. Mateu mandou dois reais. Ô, Prisprite, manda salve aí, meu nego gostoso. Manda aquele gemidinho que só você sabe... É o quê? Que só você sabe fazer aí pro pessoal da live ver sua gostosidade. Ai, Mateus. Tamo junto, Mateus. Salvezão pra tu, lenda. Se minha namorada ver isso aqui, ela me bate, mano. Tá ligado? Pode não, mano. Oxi. Ah tá, que susto, mano. Ficou aparecendo aqui que eu tava com um histórico aqui de... Ele aceitou? Aceitou. Ficou aparecendo que eu tava com um stocker de uma capa ainda, tá ligado? Sendo que eu mandei pra todo mundo. Susto, mano. É... Ô, Prisprite, por que tá no must? Vai pro chapar e vou ou não, lenda? Eu mandei para aqui pro maninho, porque ele donatou, tá ligado? Fortaleceu aí com a donate. Matamos juntos o Jamal. Valeu pelos doiszão. Pra quem tá chegando agora na live, rapaziada, não tá entendendo porque eu tô respondendo a donate e não tá aparecendo na tela? É porque tá bugado, beleza? Eita, preula! Cai com o tryhard, filho. O cara já tá ruxando já. Gosto assim. Cê é louco? Gosto assim, papai. Vai, vai. Ruxa. Vai. Vai. Mata que eu quebro. Mata que eu quebro. Não, não. Gostei não. Não gostei não. Tá com a capa da concorrência. Não gostei não. Não, não gostei. Ó lá. Usando a capa da concorrência. Qual foi? Gostei não, mané. Fazer uma god equipada. Ah, não. Nem precisa fazer god nesse mapa aqui, não. Só... Só dá uns pulinhos só. Que você chega onde você quer. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus. O Sprite é toque. Ih, morreu. Tamo junto, valeu. NT, NT. Em vez de você ficar pensando nele... Cadê? Pegou, não? Cadê ele? Pega. Ah, o cara quebrou a cama, amigão. Por que você demorou pra pegar a forja? Quase caiu no void. Boa, matou o... Me queimou. Meu time, é o seguinte. Tu quer ganhar essa parte daqui, meu irmão? Vai ter que trair radar. Pega o Dimazinho aí que eu vou farmar aqui, tá ligado? Pega aí o Dimazinho. Pega o Dimazinho pra nós. Que eu vou pegar desse outro lado aqui. Pegou a visão? Vocês estão ouvindo a música do vizinho, né? É possível que dá pra ouvir, mano. Em vez de você ficar pensando nele... Dá pra ouvir, guys? Ah, mano. Isso é louco. Por isso que eu não gosto de deixar sem supressão, mano. Mano, todo dia, rapaziada. Todo santo dia o vizinho tá ouvindo música, véi. Agora não tá tão alto não, tá ligado? Mas tem hora que... Meu Deus. Chega e estoura o Stipano. Pegou a visão? É da minha vizinha? Eu sei que você mora aqui perto. Mano, tem um moleque, rapaziada. Que o cara tá fanático pra me ver, tá ligado? Aí eu falei que eu... Oxi, eu não peguei o Dimazinho não? Aí eu tenho um mano aqui da rua. O Giovanna. O Giovanni. Que eu falei com ele, tá ligado? Eu compro coisa com ele, pá. Aí ele me contou que um moleque foi lá atrás dele e perguntar se me conhecia. Aí esse Teos aí do chat, mano. Olha esse cara, véi. Deixa eu botar supressão, rapaziada. Porque eu não tô afim de vocês ficarem ouvindo música de vizinha, não. Deixa eu botar a supressão como tava. 35, 30. Cadê? Ué? Ah, divisibilidade, pô. Ixi, eu fechei o chat. Calma, deixa eu abrir de novo, guys. Porque eu confundo aqui as abas, véi. Muita aba aberta. Já donatei bastante, faz a boa aí. O quê? Se puder, já malzinho, véi. Manda mais 5 aí pra fortalecer. Vai, manda 5, mais 5, mais 5, vai. 5, 5, 5. Eu jogo com 2. Pô, o mano jogou... Mandou 15 aqui pra mim, pô. Tá ligado? Oxi. Você fazer tudo, meu, no God Telly. Que isso, mano? Ah, os caras tão sem cama. Pô, que beleza, papai. Ah, vai ficar juntinho. Não vai querer tirar o X1, sincero. Ah, espada de diamante, irmão. Que isso, mano. Que cara nojento, véi. Meu Deus. Podre, horrível. Tô brincando, tá? É brincadeira. Eu não sou tóxico. É brincadeira, né, meu? O que seria concorrência? Capa de outra pessoa, né, mano? Porra, o cara pode comprar a capa minha do Bad Lion. Vai comprar dos outros, entendeu? Aí não é fã de... Ai, Majestic. Rapaziada, vou jogar sério, mano. Calma aí. Vou jogar caladinho, mano. Joga sério, joga sério. Ah, eu puxei solo com o cara. Ixi. Eu esqueci. Tem que puxar a Du, não é verdade? Pô, esqueci real. Agora eu tô contra ele aqui, mano. Morreu. Caraca, mané. Eu esqueci. Foi mal, Apple. É Apple o nome do cara? Ah, mano. Esse tempo de espera, véi. Será que eu consigo fazer um Godzinho aqui, guys? Ah, mano, não. Deixa eu puxar logo um Duzinho dele. Tadinho. Matei o cara no primeiro segundo de jogo. Esqueci que eu tava Du com ele, pô. Vamos jogar mais um pouquinho aqui com ele. Tô assistindo na escola? Tamo junto, Lenda. Bota aí pra professor assistir, tá ligado? Deixa eu fazer uma tele? Eu deixo, mano. Faz uma tele aí. Quero ver. Bonitona. Vou ficar dropando pra você os ferros. Valeu, ó. Aí, ó. Pega os ferros aí, ó. Vai, vai fazer a tele, vai. Vai. Aí, ó. Pega, pega, porra. Ah, não vai pegar? Eu pego, então. Poxa, perdeu. Perdeu, não. Perdeu. Não quis pegar. Cadê? Quero ver a tele da lenda. Vamos ver, vamos ver. Tem cara de ser telhudo. Vai, vai, telhudo. Faz a tele. Eita porra! Vou fazer pra você, ó. Ixi, errei. Aí, eu dei barra L. Meu Deus. Vai, vai. Termina a tele aí. Termina, termina a tele. Faz a tele aí. Faz a tele. Não, não. Faz a tele, pô. Ó, tem uns ferrinhos aqui na frente também. Vai, 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 vai. Vai fazer, vai. Vai lá nos amarilos. Vai lá. Não, madeira não. Deixa esse negócio aí, pô. Relaxa. A gente não precisa disso não, pô. Vai, vou fazer a guarda aqui pra nós. Valeu, representar a tua tele. Au! Que isso, mano? Só foi eu piscar com os caras pra outro jogo com endstone. Isso é louco. Vou levar a picareta pra gente. Vai, vai, vai. Tô com a picareta. Vai, vai, vai. Só vai, só vai. Ixi. Pega a tele. Ai, eu fiz tudo torto. Vai, distrai eles aí. Distrai eles aí. O cara tá tentando quebrar na mão, véi. Que isso, mano? Tomei de costa, mané. Tem que splitar aqui. Acho que ele vai nascer primeiro, né? Ele vai tá splitando, então. Aí, splitou. Nice, garoto. Isso aí. Bora, 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 rapaz. Bora. Sim, bora. Ixi, boa. Pegou ele no tapa. Eita, ele sabe fazer. Que isso, mano? Papo reto? Já mandei seis com esse donate. Tá pior que a Jota. Mande, mande mais quatro, então. Tá pior que a Jota. E é foda. Deixa eu ir rushando no azul, mano. Porque eu sei que você cuida desses caras aí sozinho. Porque você é bom. Tá ligado? Vou pegar um Dimazinho aqui pra gente. Saudade de jogar um Bad Roars em tryhard, mano. Cê é louco? Não perdi a uma, mano. Hoje em dia eu não consigo jogar sério não, rapaziada. Eu acho sem graça, mano. Assim, eu gosto muito de jogar, tipo, zoando, tá ligado? Cuidei muito. Relaxa, pô. Tu vai cuidar. Tu vai, tu vai. Tu vai conseguir pegar eles. Deixa eu abrir o chat de novo que eu já fechei. Tá com doer a 91? Tô com a 70, rapaziada. Meu 91 quebrou, tá ligado? Não tem um din-din. Desculpa, mas joga... Ai! Cadê minha Fireball, véi? Oxi. Meu Deus. Eu não tinha Fireball não, rapaziada? Onde eu compro Mine Original? Cara, se tu é um cara que tem dinheiro, compra na loja oficial do jogo, tá ligado? Minecred.net. Agora se tu é um cara que não tem dinheiro e quer comprar barato, é na Zack Shop, né? Não tem jeito. Por que que eu falo isso? De ai, se você tiver dinheiro, compra na loja original. Porque é mais rápido, tá ligado? Às vezes a Zack Shop acaba demorando, tendo algum tipo de problema e demora um pouco pra resolver, tá ligado? Mas, se você não tiver dinheiro, é bom comprar lá sim, na Zack. Mine Pirata Original? Mano, se tu é um cara que gosta do jogo, tipo assim, você não tem dinheiro e quer jogar o Mine Pirata pra poder jogar? Suave, tá ligado? Até, acho que foi o Notch que falou, tá ligado? Se você não tiver dinheiro, tudo bem. Joga o Pirata, mas quando você tiver dinheiro, você compra o Original, tá ligado? Não tem problema você ser Pirata, véi. O Original é mais pra quem quer o jogo mesmo, tá ligado? Quer ter skinzinha, pá. Só isso, mano. Eu vou morrer pra esse cara ainda. Só não morri porque ele ficou com medo, véi. Senão ele me matava. Por exemplo, rapaziada, não sei se vocês conhecem esse jogo, eu acho que não. Mas eu jogava um joguinho chamado Spelunky, tá ligado? Spelunky 2. É um joguinho tipo 2D, pá, mó da hora. Só que assim, eu não tava com dinheiro pra comprar ele na hora, tá ligado? Eu queria muito jogar o jogo, mas eu não tava com dinheiro pra comprar ele. O que que eu fiz? Baixei Piratão, tá ligado? Mas mano, passou tipo duas semanas, eu já comprei o jogo, tá ligado? Eu não continuei com o Pirata, não. Mudou alguma coisa? Nada, o jogo continuou sendo o mesmo, tá ligado? Mas a diferença é que eu tava com ele na minha conta e era original, tá ligado? Eu não acho errado você piratear, eu acho errado você ter dinheiro e piratear, tá ligado? Merê, eu... Agora morreu, foi estompado. Odeia pirata? Mano, não é porque normalmente pirata, véi. Normalmente é iniciante no jogo, tá ligado? Então sabe quando a pessoa é burra e não sabe o que tá fazendo? Sabe quando a pessoa é tão burra que não dá pra prever o que ele tá fazendo? Então, como o cara é iniciante, consequentemente ele é burro, tá ligado? Então os caras não gostam dos piratas. Entendeu? Pirataria é crime? Ah, mas num país como o Brasil, pirataria... Falou nada, véi. Cheio de imposto, cheio de coisa. Tá ligado? Tem que piratear mesmo, sendo bem sincero. Ai, travei no bloco. Eita. Siranda, sirandinha. Vamos todos sirandar? Jamal mandou mais 4 reais, rapaziada. Vamos ver a mensagem do Jamal. Mandei 10, agiota. Quero logo em troca. Beleza, mano. Beleza, calma aí. Já já eu te chamo pra páreo, valeu? Cadê meu amigo, mano? Tá vivo ainda? Nunca mais vi ele. Cadê tu, meu amigo? Meu parça, meu companheiro. Meu companheiro de batalha. Botar uns... Ah, não tem como. Sobrou, não. O que que é pô, Java? Pô, Java é jogar o Minecraft Java no celular, tá ligado? Com o aplicativozinho. Ah, ele tá ali, pô. Bora, meu amigo. Bora, sim, bora. Vamos, 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 rapaz. Bora, 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 bora. Ele é do lado aqui. Tô vendo, pô. Tô vendo. E a mateco da Sai. Vamos, vamos. Vou atrás desse amarilho. Ah, o amarilho tá sem cama. Cadê o branco, pô? O branco foi pro meio. Vem aqui, meu... Aí, vai ativar a armadilha, eu acho. Joga Fireball, que eu sei que você quer jogar. Deixa eu jogar uma Fireballzinha. Pra atirar a maçã. Ai, esse é o poder da amizade. Cê é louco. The power of the friendship. Tá ligado? Cês viram, né, rapaziada? Juntos somos mais fortes. Nossa, que frase cringe. Crunge. Ah, ele tá ali no meio. Bora lá, bora lá, bora, 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 bora. Bora atrás dele, bora. Tá no meio, tá no meio. Tá pegando esmeralda. Deixa não, filho. Se deixar, lascou. Tá indo embora, tá indo embora. O Pedrux. Pedrux. Vamos atrás do Pedrux. Lascou, ele vai de Fireballz. Ah, ele já me viu já. Ele pensa que eu não sei. Ih! Ah! Não! Não! Pedrux safado, véi. Com pau de cabelo, mano. Isso que dá assistir Doutor Biscuito. Como faz pra não ter lag spike no mine? Como assim, ô Felipe? Não entendi, meu mano. Valeu pro Icincão. Não entendi, pô. Lag spike? Que isso? Desconheço, véi. Morreu, morreu. Meu time morreu já, véi. O cara tá com pau de cabelo. Ixi! Vai, vai atrás dele! Pula na cabecinha dele! Joga TNT, joga tudo. Vai, 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 vai. Bota TNT! Você não tem TNT, não? Qual é, meu time? Ele vai deixar um buraquinho pra você cair, ó. A gente dá só um tapão, mano. Pô, meu time. Na moral. Que isso? Morreu, morreu. Aí tu morreu, meu time. Meu time, aí tu morreu, cara. Morreu. Tem que morrer mesmo. Agora você jogou burro. Isso, sobe de novo. Isso aí, meu mano. Vamos ver, vamos ver o duelo aqui das lendas. Tem tesoura? Você não tem nada, meu time. Porra, aí é sacanagem. Boa, meu time! Isso aí, meu time! Isso aí, meu time! Jogou muito, esperou o cara vacilar. Isso aí, pô. Joga muito. Agora vamos acabar aqui com a party. E mandar a party pro Jamal, mano. Qual o nick do Jamal mesmo? Jamalzinho BR. Olha o nick do cara, velho. Party Jamalzinho BR. Tamo junto, Jamal. Valeu aí pelos dezão. Vamos jogar em party aqui com... Com Jamal. Oxe, cadê o Jamal? Party puxar. Qual foi, ô Jamal? Aceita aí, pô. Se tu não aceitar, não tem como jogar contigo, pô. Aí não tem como. Não tem nesse como. Por que você não faz um patch de cosméticos? Eu não sei se pode, tá ligado? Aí, o Jamalzinho aceitou. Vamos puxar um duo agora. Um Jamalzinho BR. Tá ligado? Eu não gosto desse mapa, não, mano. Vou puxar um mapinha melhor. Vamos puxar um... Um... Palácio. Um pal... Ah... De role. Ué, não tem? Ué, velho. Dez segundos... Meu Deus, velho. Tem que ir no mapa que eles querem mesmo. Ah, eu nem mandei a capa pro Jamal, velho. Foi o Jamal? Deixa eu ver. Ah, não. Foi o... Calma aí. Deixa eu ver quem foi que pediu a capa, velho. Que mandou 15. Foi o Apple. Acho que eu não mandei pra ele, não. Foi mal, Apple. Ô, eu mandei. Eu mandei pra ele ou não, rapaziada? Ô, Apple, eu mandei pra tu ou não, mano? Não lembro, velho. Não lembro se eu já mandei pro Apple ou não, rapaziada. Ai, meu Deus. Poxa, meu time morreu? Que isso, meu time? Ih, vai morrer no Void. Quer ficar na pontinha do Void, irmão? Que isso? Que isso? Oxe. Não Void aí, não. Esqueci. Rapaziada, o Petrus mandou... Como eu disse pra vocês, as donate não tão aparecendo na tela porque tá bugado, tá ligado? Então, eu mesmo que tô lendo aqui, tá ligado? Mas o... Ô, calma aí, já leio já. Calma aí que tem uns caras ruxando em mim aqui. Calma, 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 calma. Mané, é príncipe, rapá. Teu Du aí, cheio de maldade pra cima de mim. Tá, vamos ler aqui a mensagem do Petrus. O Petrus mandou 2,59. Provavelmente o último saldo da conta dele. Mano, um salve, mano. Era tudo que eu tinha na conta. Falei. Salve, Petrus. Tamo junto, lenda. Valeu pelo carinho, velho. De dar teus últimos saldo da conta pra... Pra fortalecer aqui a live. Tamo junto. O Andrei mandou 2 reais. Quanto você quer pra jogar um dozinho comigo um dia? Já que você mandou 2 reais, manda mais... Mais 8 aí, pra completar 10zão e a gente jogar junto. Que eu chamo do papai, tá ligado? Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Ai, esse aqui... Esse aqui que é print? Ô, que é isso, rapaz? Eu não sei se eu confio. Eu não vou confiar, não. Vamos. Esse aqui eu tiro o print. Esse aqui é de boa. Vamos. Vai, Jamalzinho. Vai ruxando neles, Jamalzinho. Vai quebrar a cama deles, Jamal. Vai, Jamal. Quebrar a cama deles. Vai, Jamal. Eu vou deixar ele vivo aí pra você. Vou pegar o diamante, filho. Quero nem saber. Vou dar uma tryhardada. Eu não gosto que os outros tryhard com ele. Comigo, mas eu gosto de tryhardar, entendeu? É mentira. Ele vai botar bloco. É muito sujo. Vamos, vamos tirar a print. Vamos. Eu e você. Ele vai me matar. Quer ver? Ele vai me matar no Void. Vai me matar. Não, não vai não. Vamos tirar um PVPzinho. Oh, obrigado. Todo fofo. Agora morre. Ixi, vai deixar? Obrigado, meu mano. Tamo junto. Deixa eu abrir o chat de novo. Leg spike é quando do nada você fica com dois FPS do nada. Literalmente do nada. Mano, depende muito, cara. É só no much que acontece isso contigo? Valeu pelo mais... Os outros cincão. Ó, por exemplo. Eu não sabia que era esse o nome. Na minha opinião, isso aí é perda de FPS mesmo, tá ligado? Mas, enfim. É, cara. Isso pode ser várias coisas. O teu PC, tá ligado? É, o teu PC mal otimizado. Ih, lascou! O teu PC mal otimizado, tá ligado? Tipo assim, o teu PC com gargalo. Essa é a parada, mano. Não tem uma coisa específica que pode causar isso. Só um conjunto, entendeu? E você tem que descobrir o que é. Normalmente, é o PC mal otimizado, tá ligado? PC cheio de coisa aberta, essas paradas. Normalmente. Mas, também pode ser gargalo. Não sei se tu joga em notebook. Se for notebook, provavelmente não é gargalo, não. Mas, enfim, véi. Que isso? Que isso? Ah, não. Tô com regeneração na ilha. Não preciso usar, não. Safado usuário de shilling. Morreu. Não, mas também eu usei... Eu usei... É, enderpeel com o cara, tá ligado? Aí é mancar, né? E a live de quatro horas. Mano, eu não tô cozinhando porque eu tô estudando, tá ligado? Esse que é o complicado, mano. Oxi. Vamos. Tirar a print aí, você. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Esses caras são muito safados. Morri. Morri. Calma, deixa eu esperar a minha vida regenerar. Matei. Cadê meu duo, mano? Que não quebra a cama dos caras? Qual foi, meu duo? Usuário de shilling. Qual foi? Pode me desbanir do Mushroom? Não só o David do Mushroom pra desbanir ninguém, não, cara. Ai, bati a cabeça. Fim besteira, rapaziada. Live até que horas? Eu acho que até umas quatro e pouca, cinco horas, tá ligado? Porque umas cinco e pouca eu vou ter que me arrumar pra ir pra escola. Tô estudando de tarde agora. Ixi, vai quebrar minha cama não, amigão. Não vai quebrar minha cama não. Não vai quebrar minha cama não. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Pô, meu time tá vacilando, hein, Jamal? Qual foi? Ô, Jamal, você sabia que o nome da minha capa é Jamal, mano? O nome desse Wither aqui na minha capa é Jamal, rapaziada. Uma curiosidade aí, pra quem não sabe. Esses caras são tudo traíros? Eu sou mais, mano. Porque os caras tiram a print comigo, vão lá e matam eles também. Então tá tudo bem, acontece. Tá faltando o vermelho agora. Eu poderia fazer uma ponte aqui, né? Mas eu sou preguiçoso. Deixa eu olhar neles agora. Bora, meu time. Eu vou precisar de você, mano. Eu acho que esses caras... Mano. Mano, esses caras tão com obesidade, rapaziada. Eu acho. Vai até R18? É, até R18 não dá, rapaziada. Essa hora eu vou ter que, praticamente, entrear, tipo, sair de casa. Ah, botei o... não. Beleza. O A70 é o 91? O A70 é melhor. Não, o A91 é melhor. O A70 ele é muito pesado e... Não faz tanto CPS, não. Morri, 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 morri. Morri, morri muito. Morri muito, morri muito, morri muito, morri muito. Morri, mas... Morri, mas tentei. Tentei. Tentei levar no Void ainda. Tá no terceiro ano do Sino Médio, sim, mano. Ai. Poderia ter jogado melhor? Poderia, mas tô com preguiça. Eu quero ver o Jamal jogando. Vai, Jamal. Vai atrás dele. Vai, vai, Jamal. Bora, Jamal. Para de medo, mano. Vai pra cima dele, pô. Vai, vai. Come maçã também, Jamal. Se não tô... Eita. Eita. Ai, morreu. Ai, Jamal. Confio em você, Jamal. Perdeu, Jamal. Porra, Jamal. Corre, Jamal. Porra, Jamal. Vacilou, Jamal. Caraca, Jamal. Tá com muita pressa, cara. Calma o... Com a maçãzinha. Respira. Tá ligado? Vai com calma. Quantos anos? Dezessete, rapaziada. Bora, rushar de quatro. Quatro ferro, né? No caso. Bora, Jamal. Bora, bora, bora. Sei que cê é bom, mano. Bora, por aqui. Porra, Jamal. Caiu tua culpa, mano. Mentira, rapaziada. Tô zoando. Eu caio sozinho. Deixa eu ler a mensagem aqui do Matt. Olá, Sprite. Fiz um servidor de Mush News barra fofoca. Fofoqueiro! É, youtuber. Você acha que seria incômodo você divulgar o servidor? Mano, não tô fazendo divulgação por enquanto não, tá ligado? Mas tamo junto aí, velho. Valeu pelos doiszão. Fofoqueiro, né? Ele quebrou a cama? Quebrou nada. Porra, Jamal. Vacilou, né, Jamal? Ó o clutch, ó o clutch, ó o clutch. Ah, e pego o clutch da... Ai, mais um, mais um. Ah, me matou. Me matou. Pô, queria fazer mais um clutchzinho, mané. Vamos, Jamal. Vou explitar aqui pra você, valeu? Ixi, peguei tudo. Foi mal, Jamal. Calma aí, Vitinho. Ô, Vitinho, já já olhei tua mensagem, valeu? Ah, o cara passou pra minha base. Eu não ouvi. Ué? Ah, não. Foi, não. Vitinho mandou o cincão. Sprite, que era a bandana que você falou. Que fazia por cinco reais. Manda salve pra mim. Sou seu fã, te amo. Salve, Vitinho. Tamo junto, lenda. Mano, você tem que mandar teu nick, pô. Como é que eu vou saber teu nick? Aí, aí complica, pô. Manda aí teu nick que eu envio pra você a bandana. Bora, Jamal. Bora, bora, bora. Sim, bora, Jamal. Pega ele, Jamal. Tá aqui em cima, Jamal. Pega ele. Tira a print não, Jamal. Tô brincando. Vamos tirar a print com a lenda. Safado. Tira não. Tira não, Jamal. Mata ele. Safado. Me traiu, mano. Qual é, Bel? Para de fulodar, mano. Vai ser silenciado por cinco minutinhos aí pra você aprender. Pode fulodar não, rapaziada. Se vocês querem que eu veja a mensagem... Oxi. Eu vou atrás dele. Cachorro chupetão. É você de novo? Ai. Nossa, eu esqueço que essa faribola é meio reta, velho. É... O que eu ia falar, rapaziada? Ah, esqueci o que eu ia falar, velho. Pô, mano. Mas se meu nome... Se o sprite DRX estiver livre, eu troco, mano. O cara fludou aí pedindo pra eu trocar. Vamos ver. Mano, eu vou nem confirmar se tá livre. Eu só vou trocar logo. Se aparecer uma mensagem dizendo que não foi, é porque não tá livre, tá ligado? O que é esse cara aqui na minha frente? É meu do, não? Ah, eu achei que era o Jamal. Qual foi? Vamos tirar a pentezinha. Deixa eu abrir aqui o perfil. Cadê alterar o nome do perfil? Matei o João. Vem, vem você agora. Ixi, qual foi? Deixa eu botar aqui. Sprite DRX. Vamos ver se vai. O perfil já existe. É, então não dá, não. Qual é, cara? 2v1, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso. Boa, Jamal. Pega ele, Jamal. Boa, Jamal. Que isso? Não, Jamal fortaleceu agora. Cê é louco? Rapaziada, quem comentar aí o melhor nick, velho, eu troco. Rods mandou 2 reais, Gurdimone e Favela. Tamo junto, Rods. Valeu pelo 2zão. Gurdimone, bro. Quem mandar o melhor nick aí, eu coloco, velho. Tá? Melhor nick, mano. Melhor nick. Não pode ser nada explícito, tá? Senão eu não vou poder botar, né, rapaziada? Não, tem que... O nick tem que ser algo relacionado a Sprite, né? Tem que ser Sprite e sei lá. Tá ligado? Spritezinho BW? Não, muito feio, mano. Vou quebrar, Jamal. Vou quebrar. Jamal deu a vida por mim, mano. Isso sim que é um homem de verdade. Obrigado, Jamal. Por todas as coisas que você fez pela gente. Por todas as vezes que você me salvou, Jamal. Muito obrigado, mano. Vou ganhar essa partida aqui pela gente. Sprite 200ml. Sprite o melhor. Sprite WYP. Sprite Sback. Ó, bonitinho. Sprite Alcolora. Sprite RJ. Sprite HS. Sprite Esparta. Sprite Viado. Sprite Seulido. Sprite WYP1T. E Sprite BW. Sprite ProBW. Sprite 12 polegadas. É o quê? Sprite BW é minha mãe. Que isso? Sprite Seulindo. Roides. Sprite Zezer. Meu Deus. Vocês são péssimos botando nome, mano. Você é louco. Vocês são muito ruins com nome, cara. Que isso, rapaziada? Não é por nada não, mãe. Que isso? Rapaziada, eu vou ter que ganhar isso aqui pelo meu time, mano. Ai. Qual foi, cara? Qual foi? Tava distraído, mano. Faz isso comigo, não. Sprite The Demon. Não. Nome de Tryhard. Eu não sou Tryhard mais hoje em dia. Sprite da Shupi. Que isso? Sprite 30 centímetros. Que isso? Sprite indo ali. Sprite Rei Delas. Sprite Fofuras. Sprites Congas. Sprites ZimBR. Sprite Sei Lá. E Sprite. Sprite o melhor. Sprite Doutor. Sprite Badoca. E Sprite. Sprite Zim. Não sei, rapaziada. Só nome feio, mano. Vocês são muito ruim de gosto. Jamal. Vamos jogar a nossa última partida, hein, Jamal. Cadê? O mano tem que mandar o nick dele, pô. Pra eu mandar a bandana. O cara mandou 5 reais, mas não mandou o nick dele. Deixa eu ver qual era o nome do cara. Era o... Cadê, mano? Vixe, não dá pra subir mais o chat. Subi no máximo já. Não dá pra ver de quem foi o Adonate. Caraca, véi. De novo esse mapa, Jamal. Não aguento mais, Jamal. Vai, Jamal. Vai, 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 vai. Vai, Jamal. Ui. Porra, Jamal. Subi o time. Por quê, Jamal? Não faço não. Fanta BW? Não, isso aí é verdade. Isso aí eu colocaria. Vou ter que trapar um na ponte, rapaziada. Vou ter que trapar. Trapei um. Trapei dois. Tudo fraco. Aí eu quero fazer um clutchzinho. Ô, Jamal. Deixa eles virem aqui, Jamal. Deixa eles virem aqui rapidão pra fazer um clutch. Ô, Jamal. Quer matar os caras, Jamal? Sozinho não tem como, não. Vamos, vamos. Vamos tirar a print. Calma aí, Loki. Porra. Oxe, não morre, não? Vamos, vamos tirar a print. Spread the discovers. Tirou, tirou. Tira aí, irmão. Tira aí, irmão. Bora, irmão. Por favor, eu sou precoce. Eu tenho pressa. Se não tirou, pega da live. Joga Skywars. Eu sou podre no Skywars, rapaziada. Se jogar, não, mano. Cara, nenhum modo eu sei jogar, velho. Eu não sei jogar HG. Eu não sei jogar Skywars. Sempre tem um trouxa que cai nisso, né, velho? Tão sem cama ainda. Morri. Morri. Morri, ele não leva a caber. Ai, 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 ai. Nossa, eu dei a volta aqui, velho. What the fuck? Spread pitico. Ixi. Sou o cara dos 5 reais Vou mandar pra você, Vitinho Foi mal se eu não vi tão mensagem antes, mano Se você acabou mandando, eu não vi, beleza? Deixa eu mandar aqui pra você a capa A capa não, né? A bandana Rapaziada, duas bandaninhas no estoque, tá ligado? Oxi, duas? Calma aí, bugou aqui Só tem uma no estoque, na verdade Mandei pra lenda já, tá ligado? E é isso Deixa eu ver se chegou mais do netzinho aqui Chegou ou não, mano? Rapaziada, quem quiser mandar do netzinho aí eu ler, tá ligado? O linkzinho tá no comentário fixado Oxi! Ai, meu amigo, que susto Beleza? E é isso Sprite de limão, verdade, isso aí eu gostei Só não botaria, né? Joguei errado Nossa, mano, tá coçando essa preula Ó o vermelho aqui O vermelho Oxi, ele morreu? Olha, o cara caiu no void, véi Tadinho, caiu sozinho Pô, meu time tá sem armadura até agora, véi Era pra eu ter ajudado ele a pegar a armadura Vacilei Usei os ouro tudo Se bem que agora, depois que... Que nerfaram o... Oxi Acho que tem alguém aqui, véi Depois que nerfaram o shilling Nerfaram o triáspio, né? Aumentaram o preço Tem pouca gente usando ele, né, véi? Então, acho que tá tá aqui de boa Foi o que eu disse, né? Por mim seria por... Por... É... Esmeralda, né? E não ouro Mas... Já que não tem muita gente usando Beleza Jamal morreu! Caraca, Jamal Vacilou, menor Papo reto Mas agora é 1v1, 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 rapaziada 1v4 1v3, na verdade Todos estão sem cama Vão ver quem vence, tá ligado? Que vença o melhor E tomara que o melhor Não vá pro meio pegar esmeralda Senão vou ficar triste Ahn... Cadê esses caras, véi? Isso é louco? Meu Deus, mano Dá pra botar a TNT em lugar nenhum Ixi, tô P2 já Deixa um de mãozinha aqui Mano, vou dar aquela trarradada, véi Comprar ovo Comprar tudo, véi Tacar tudo nos caras Cadê? O primeiro que eu ver vai morrer Ah! Ah, eu te enxilingar, mano Eu sou muito burro, véi Meu Deus Meu Deus Eu sou burro demais, mano Eu sou muito burro, véi É um nível de burrice, assim Absurda, tá ligado? Bandana no Pix Tá quanto? Sim, calma, mano Só pra acabar logo o estoque, tá ligado? Tô fazendo pro sim, calma Pro pessoal da live Nossa, véi Eu gosto de fazer isso Prender a respiração um pouquinho Tá ligado? Ai Let's go O que aconteceu com a Donate? É porque tá... Tá bugado, rapaziada Tem que configurar isso, tá ligado? Na próxima live eu configuro, mano Ai, meu Deus Esse mapa aqui dá pra roxar com 4 blocos Vai ficar vivo Miado Filha da porra Safado GG, GG, mano Vou tentar brincar Não pode brincar não, rapaziada Eu brinco demais, mano Meu maior erro é brincar, mano Só que se eu não brincar, não sou eu Não, esse mapa não, esse mapa... Ah, esse mapa aqui eu gosto Esse mapa aqui me lembrou o Ghiraki, mano O Ghiraki jogava muito nesse mapa aqui Ai, mano Meu nariz tá coçando, véi Tô é louco Olha esse cara, mano Olha esse cara, véi Não, na moral Eu vou reclamar com o feijão Pra ele tirar outra tag Eu não gostei, não Sabia? Sabia que se a pessoa não gostar Você pode ser punido Entendeu? Se eu for... Se eu for malvado aqui E falar, ó Não gostei Esse cara tá atrapalhando minha live Feijão Tira a tag dele Por três dias, tá ligado? Ixi Eu falei três dias Tem um cara com o nome Três dias aqui Tô zoando, roideira Mostra amor? Como assim, véi? Eu acho que... O cara falou alguma besteira Aí o... O tipa Ele censura Ele bota amor no lugar Tá ligado? Você vai ter minha bandana aí Beleza, Brasil Ixi, Brasil Que isso? Rapaziada, ó Acabou o estoquezinho aí Beleza Valeu geral que comprou, mano Tamo junto Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu mandei pro cara? Mandei, né? Tu mandei ou não mandei, mano? Deixa eu ver aqui Vou mandar de novo Ué Tá falando que não tá achando O cara, eu acho Tu mandou o nick certinho, ô Brasil? Não tô original? Ué, existe esse cara mesmo? Vamos ver aqui Nem MC Não tá enviando? Ou eu já enviei? Eu acho que eu já enviei É... Não Vai, véi Não tô entendendo Deixa eu ver se ele é pirata Não, existe o nome dele mesmo Será que eu já mandei, então? Aí tá bugado Ah, eu deixei com espaço Nossa, eu sou muito burro Eu tinha deixado um espaço, tá ligado? Aí não setou a capa Mas tamo junto aí, brasileiro Pelo 5, mano Setado aí já A capa não A bandana Já tá setado aí pra você, beleza? Tamo junto, lenda Nossa, estranho Eu não tá com sede, véi Eu tô o quê? Quantas horas de live? Eu tô... 44 minutos Ah, não É porque eu finalizei, né? Eu tive que finalizar e voltar Eu tô uma hora e meia de live E eu não tá com sede, cê é louco? Vou sair dessa live morrendo, véi Nossa, eu nem almocei, rapaziada Eu tenho que almoçar, mano Qualquer coisa, quando der duas horinhas Eu finalizo, tá ligado? Ou eu faço até mais, tá ligado? Eu trabalho mais Tem que trabalhar Ah, o cara quitou, véi O Vroom, o Vroom quitou Capa do... Ah, minha capa é do baseline, rapaziada Ó, rapaziada Acabou o estoque, tá ligado? Mas se mesmo assim Você quiser comprar mais barato Tá ligado? Eu consigo fazer por vocês, mano Porque, assim Eu tenho o cupom, né? O cupom SPRATBW Mais o... O partner, né? O... Premium do baseline Então, consequentemente As compras saem mais barato pra mim Sai com desconto Então eu consigo setar a capa Na conta de vocês mais barato também Eu acho que é 37 Depende, né? Porque o... Depende do dólar do dia Ai, não falo na... Ai, Majest Que delícia Delícia de Majest Tá meio escura a iluminação da câmera, né, rapaziada? Mas é porque eu tô no escurinho aqui mesmo, mano Só deixei uma luzinha ligada Tá ligado? Eu aguento fazer mais horas de live Quando eu tô... Quando eu tô no escuro Por mim, eu desligava essa luz aí E ficava sem, tá ligado? Mas aí fica... Fica ruim a iluminação Poxa, o cara largou Tadinho, mano Poxa, ele tava com a minha capa? A impressão minha Ele tava com a minha capa, rapaziada Oxi Não entendi o que aconteceu, não Você faz pra lunar também? Não, mano Só no Bad Lion Deixa eu ver quanto é que tá a capa do Bad Lion hoje Deixa eu ver Ahn... Cadê? Carrinho Cadê? Deixa eu procurar aqui minha capa, rapidão Minha capa, minha capa Spread BW Deixa eu ver quanto é que tá saindo minha capa hoje, rapaziada E pra quem não sabe também Eu pedi pra eles abaixarem o preço, tá, mano? Porque... Antes era 12 dólares E eles abaixaram, acho que pra 8 ou 10 Acho que abaixou pra 10 O Fugiru... Fugiru na Kombi Que isso? Me dá uma capa do off Eu jogo umas partidas de bridge, por favor Mano Manda 10zão aí que eu jogo contigo, tá ligado? E capa do off Eu não tenho capa do off, pô Calma aí, rapaziada Deixa eu só ver quanto é que tá aqui Deixa eu procurar um nick Tem que ver um original aqui Esse TT aqui Deixa eu pegar um nick desse TT aqui Só pra... Pra ver aqui Quanto é que tá A capa A capa tá saindo pro... Ixi Morreu com merda Ó Cadê... Sprite BW Aplicar 7,50 dólares Vamos ver quanto que fica no Pix Hoje Fica 37 reais e 77 centavos A capa Tá ligado? Então... Ai caramba Quem quiser comprar aí, tá ligado? Me chama no Insta, mano Que quando eu finalizar a live Se tiver mensagem de vocês Eu... Eu respondo Calma Deixa eu só abrir aqui o chat Pronto Tá começando a dar fome já, rapaziada Pô, eu tenho que... Quando eu abrir live, cara Eu tenho que... Que deixar as paradas prontas já, tá ligado? Porque senão... Eu não fico muito tempo em live, pô Senão eu não aguento fazer muito tempo Tem que deixar uma comidinha pronta, tá ligado? Só esquentar Trazer aqui e comer Vou fazer isso na próxima live Pra eu poder ficar mais tempo com vocês Foda não, Space Como assim você não é uma lata de Sprite? Não sei, mano Loucura, né? Ixi, eu nem gastei o Gima, véi Eu acho que eu vou me arrepender um pouco De puxar nesse cara aqui Ó, rapaziada Essa aqui é a velha, mano Essa aqui é a velha Ó, ele vai fugir? O cara tá full Gima, véi Vai fugir, mano Aí morreu de costa Lenda Não tem ti, véi Nossa, eu tô sem armadura ainda Cê é louco? Tem que comprar, véi Ótimos Sprite Oh, meu Deus E o cara tá roxando em mim, mané Calma, deixa eu tomar aqui a postinhozinha De Velocity Oxi Mano, por que que esses caras estão morrendo sozinhos, véi? Tô fazendo nada Eita Eita, o cara já nasceu vindo já atrás de mim, filho Oxi, briga de cego Salve, Eduardo Salve também pro João Guilherme Ô, caramba Sai da frente, cara Ah, esse mapa aqui é dourinha Quantas pessoas tem na live, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê? Tem 200 pessoas na live, rapaziada Tamo junto, mano Valeu pelo carrinho Lendas Ixi, acho que não chega não, hein É, não chega porque eu vou errar agora, né O cara já tá roxando em mim já Pula, papai Pula Ó, vou fingir subir torre Ó, pra ele pular na minha cabecinha Oxi Oxi Travou, rapaziada Travou Cê se acredita, mano, que travou? Travou muito Ai Ixi, o cara me botando aqui pra... Ih, qual foi? Qual foi? Tá maluco? Hum, 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 hum Rapaziada, lembrando que não tá aparecendo na tela, beleza? O Ardonate Porém, se alguém mandar, eu vou tá lendo aqui, beleza? Não é isso Faltou coragem pra dizer que não A vizinha tá ouvindo Maria Mendonça Será que aquele bug funciona? De quebrar o bagulho? Não Ele fica na terra só Ih, veio por cima Ih 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 Salve, José Tamo junto, Lenda O trabalho, Sprite Rapaziada, meu trabalho é criar conteúdo pra vocês, mano Hoje eu ainda vou tentar gravar um videozinho, tá ligado? Qualquer coisa depois que eu chegar da escola eu tento gravar Tá agindo o cara, véi Ó a ponte, ele demorando pra fazer a ponte Ô meu Deus Mano, eu lembro quando eu caia nesse mapa aqui Esse mapa é meio grande, tá ligado? Quem joga com 2G render Não consegue ver a ilha Tá ligado? Aí tinha a cara que ruxava Tipo, ele ruxava pro lado ao contrário, mano O cara tinha PC fraco Aí ele ruxava pra cá, tá ligado? Achando que era pra esse lado aqui Que ruxa A escola até a menor de idade Eu tenho 17, pô Ui, quase que eu morro Oi, Sprite, tudo bem? Tô bem, ô, KC Oxi, eu comprei bagulho sem querer, véi A torre compacta Sprite não deu um beijo de boa tarde Beijo do Buki Tamo junto Mais uma dancinha aí Isso aqui não é uma dancinha, né? Mas Mas Tá ligado, né? Tô sentindo que eu vou errar a ponte, mano Assim, só Sentindo assim, tá ligado? Pega, pega, pega Mereu Toma KB não Filho da Puf Corre esse cara, véi Passa a skin pra nós A minha skin tá no Name MC, rapaziada Só ir pra lá Só ir no Name MC, selba Ele vai tacar faribó em mim Eu quero que você é o Ushimin, mano Eu quero que você é o Ushimin Ushimin, cara Que fofo Seu pai, aquele careca Filho da puta Ai, rapaziada, mano Ah, véi Eu não sei Eu não queria finalizar a live, véi Só que eu acho que eu vou finalizar, mano Porque Tô com fome Vocês não vão esperar eu Ajeitar meu almoço Vai demorar muito Vamos jogar mais um pouquinho aqui Daqui a pouco eu finalizo, mano Tá ligado? Tô vendo a live no carro Eita Tá indo pra onde? Faz um pausa Se eu fizer um pausa A rapaziada vai sair da live, tá ligado? É por isso que eu não saio pra fazer Tô no mercado, eita Nossa, a skin aqui Que o cara tá usando É minha tiga, hein Cê é louco, véi Tenta fazer um butterfly Butterfly Aí, é complicado Como coloca F5 Sem mudar de lugar É um mod chamado Perspective Mod Demora muito, véi Cê é louco Ninguém viu Dá pra pirata? Dependendo do cliente que você jogar Dá sim, pô Sortei a capa Já acabou o estoque Já O pessoal comprou Valeu Eu sou muito teu fã Tamo junto, lenda Poxa Ah, o cara caiu sozinho Foi ideia à toa Se eu pudesse ver o futuro Tá vendo? Minha mãe vendeu o PC O que eu faço? Chora, mano Ou trabalha pra comprar outro Meu primeiro PC foi Minha mãe consertou Não ela consertou exatamente Mas ela pagou o cara Pra consertar, né? No caso Meu primeiro PCzinho Era um E5 de 4ª geração 4 de RAM E Não tinha placa de vídeo Ah, mano Vou morrer, véi Ah, chegou o Costa Não, era nem de 4ª Era de 2ª geração Era 2310 E 52310, eu acho Oi Oi, sou eu de novo Por que você não joga no PVP 1.20? Seria uma ideia de vídeo legal Porque no Brasil Não tem servidor de PVP 1.20 Tá ligado? Então, consequentemente Se eu for jogar de fora Eu vou jogar muito lagado E eu não gosto de jogar lagado Mas valeu Pelos dois contos, meu lendo Esse cara me lembra a skin do Juninho, mano Quem lembra do Juninho? Acho que era o Juninho, né? Que me seguia Aquele safado Tá ligado? Ai meu Deus Derrubei o microfone Cadê o cara? Cadê o azul, mano? Não, calma aí Eu tô preocupado com Ah, ele tá pra cá, né? Certeza Ele tá aqui pra trás Que isso, mano? Que isso? Calma, é bom que eu aproveito E vejo onde ele tá Calma Ué, véi Cadê o azul? Ah, ele morreu pro... Ué Não entendi Ah, véi Meu Deus, mano Toda hora eu ré safari bom, mano Amo teu conteúdo Tamo junto Tamo junto, lenda Vai gravar no Mochi no próximo vídeo? Provavelmente Inspiração pra tu criar o canal Cara, criar o canal Eu não me inspirei em ninguém não Tá ligado? Tipo, eu criei porque Eu gosto mesmo Tá ligado? Mas pra começar a jogar Bad Wars, mano Foi o G-Hacking, véi Porque... Tipo assim Eu não jogava Ah, o cara me fo... Ah, não Tá me focando, não Já tô sem cama Tipo assim Eu não jogava Bad Wars Eu nem jogava PVP direito, rapaziada Jogava mais Survival E às vezes eu jogava um pouquinho de... De... De Sky Wars, tá ligado? Ó, o bloco sumindo, mano Mais paciente ganha Mais paciente ganha Isso aí, eu comi muita maçã Ele tá com a espada mais forte que a minha? É... Aí eu vi o vídeo do G-Hacking Eu não gostava de Bad Wars Eu achava Bad Wars muito... Muito sei lá, sem graça Eu falava, ah, mano Um joguinho de quebrar a cama e matar o cara Tem qual é a graça? Eu achava Sky Wars mais emocionante, tá ligado? Até que... Oh, oh, oh! Se esse cara não tá cheatado Sei lá Aí eu joguei Bad Wars, mano Gostei, tá ligado? Valeu, vou continuar jogando, mano Aí eu gravei vídeo, pá Com esse humano que me ensinou a jogar Virei a entrada pra pro player Foi isso Aí foquei ele pegar level Acho que foi isso E hoje é esse que vocês veem O que aconteceu com o teu tiktok? Eu fui hackeado, véi Não sei como, mas eu fui, infelizmente Nunca fiz nada de errado pra, tipo Ser hackeado, tal é mais Por algum motivo o cara conseguiu e é isso Mas, pelo menos o arroba Eu consegui recuperar, tá ligado? O arroba expressbw Eu consegui recuperar, então Isso pelo menos eu não perdi Eu não liguei muito, sendo bem sincero De ser hackeado, porque eu não ganhava nada com Tiktok, tá ligado? Então Pra mim é diferente Qualquer coisa depois eu foco de novo com o tiktok E cresço Ai, ô rapaziada Mano, acho que vou finalizar aqui, beleza? Muito obrigado pelo carinho de geral, mano, valeu geral Todo mundo que mandou do nit, vou dar aquela descansada Almoçar, tá ligado? Vou não almoçar ainda, mano E é isso, beleza? Muito obrigado a quem assistiu até aqui E rapaziada Beijo